Que através do Onyx eu conheci o presidente. Nesses três anos eu não pedi uma única conselho, não tentei promover minha carreira. Me ferrei na física, ameaça de morte na universidade. E o que me fez, naquele momento, embarcar junto era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país e acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário executivo do Ministro Onyx. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente. Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem o jogo que é jogado aqui. Mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. E eu luto e me ferro. Eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo aqui. Isso é um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar. A gente não está sendo duro o bastante contra os privilégios, contra o tamanho do Estado. E eu realmente estou aqui de peito aberto, como vocês sabem disso. Levo tiro. Odeio o Partido Comunista. Ele está querendo transformar a gente em uma colônia. Esse país não é... Odeio o termo povos indígenas. Odeio esse termo. Odeio. O povo cigano. Só tem um povo nesse país. Quer, quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro. Só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio. Mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo. Do que o cidadão. Isso é um absurdo. A gente chegou até aqui. O senhor levou uma facada na barriga. Fez mais do que eu. Levou uma facada. Mas eu também estou levando o borduado e estou correndo risco. E fico escutando esse monte de gente defendendo privilégio e teta. Entendeu? É isso. Negócio. Empréstimos. A gente veio aqui para acabar com tudo isso. Não para manter essa estrutura. E esse é o meu sentimento extremamente chateado que eu estou vendo. Essa oportunidade se perder. Eu sou, evidentemente, eu estou no grupo dos ministros que está mais ligado com a militância. Evidente, porque eu era um militante. Eu estava militando de peito aberto. Continuo militando. Do ponto de vista de carreira. Eu poderia ter tentado me dar bem. Não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu fiz. Sei que isso daqui é um palácio. Existem intrigas palacianas. Estou sendo muito franco. E a gente pode, sim, perder a liberdade. Perder esse país. Ninguém vai se dar bem se a gente perder esse país. Quem vai se dar bem são poucos, pouquíssimas famílias. Pouquíssimas famílias. Não se iludam. Não se iludam. Não se ele, eu follows. Não se igiftão. Não se iluma. Obrigado.